Tamo aqui pra trazer o resumo da fofoca sobre o que aconteceu na madrugada pós-liderança da Raquel. Sim. Que ganhou a prova aí, depois de competir em dupla com o Michel e depois contra o próprio Michel, né? Sim, abandonando de vez o status de planta. Será? Não é, amor, não é mais planta, não. Por quê? Ganhou liderança, não é planta? Ué, é claro que não, né? Depende com o que vai fazer dessa liderança. Pelo menos pode ser fase, é fase. Pode ser fase. Pode ser fase. Mas vamos começar antes sobre uma coisa que está quentíssima de agora, que é o tal do Poder Coringa. Lembra que ontem, durante o programa, o Tadeu falou que eles passariam por uma dinâmica de perde-ganha, onde eles teriam aí a chance de aumentar as estalecas ou perder as estalecas, pra sim querer ou não concorrer ao Poder Coringa. Sim. Poder Coringa que se chama Poder Iluminado. Lá dentro eles sabem que se chama Poder Iluminado, mas não sabem que esse Poder Iluminado imuniza alguém. Sim, não sabem o que ele significa, né? Exatamente. Eu, se estivesse lá, como eu gosto dessas coisas de quebra-cabeça, jogo de palavras... Anagrama. Isso, eu ia tentar só contar. Porque se você perceber... Ele tava aqui em casa assim, gente, ó. Assim, eu sem entender o que era. Gente, observa. Iluminado tem nove letras. E imunizado também tem nove letras. E não, se parar pra pensar, são palavras... E eu acho que eles pensam nisso. São palavras parecidas, né? Iluminado e imunizado. Sim. Você, né, meu amor? Meu amor, ia dar todo o meu dinheiro e ainda ia falar tem Pix? Pode passar no Pix? Agora, né? E como que funcionou esse perde e ganha? Eles entravam no confessionário e era uma prova de sorte. Aquela prova parecendo que você joga aquela bolinha e a bolinha vai percorrendo o caminho ali. Lembra muito, você até comentou The Wall, que tem no Luciano Huck, né? Que é aquele onde a bola vai caindo assim nos espaços e vai batendo ali nos obstáculos. Só que do tamanho de um totó, né? Exatamente. E feita num DIY aí, né? Na madeira, dá pra poder fazer até em casa usando o prego. Era igual eu jogava... Lembra aquele negócio de moeda que você jogava fazer um campinho? Botava os pregos e jogava moeda? É mais ou menos aquilo. Que verdade. Aí eles entraram aí no confessionário, tinha um tempo pra poder fazer essa prova. Rodava esse tempo lá, um cronômetro tipo raio-x. E tava escrito ali assim, ó. Será que você está com sorte hoje? Pegue a bolinha no local indicado pela seta e jogue em uma das casas da rampa. Boa sorte. Então eles viam essa televisão ali no confessionário e iam jogar essa bolinha. E tinha uma pessoa também falando com eles pra tirar dúvidas. É, pra tirar as dúvidas. A pessoa tinha um saldo inicial de estalecas que ela já tem normalmente na casa. Essas estalecas que funcionam como uma moeda, né? Lá dentro. E servem pra poder comprar a comida. A estaleca também, ela é retirada quando a pessoa sofre alguma punição dentro da casa. Ou então ela é mantida de acordo com se ela está no VIP ou na Xepa. Quem tá na Xepa ganha menos estalecas. Quem tá no VIP ganha mais estalecas. E se a pessoa, quando ela vai pro monstro do VIP, ela vai pra Xepa e também perde 300 estalecas. Então estaleca, ela é tipo a bolsa de valores. Isso. Ela vai variando de acordo com o seu comportamento na casa. Também tem o lance da reciclagem. Se eles reciclam tantos por cento do lixo da casa, eles ganham estalecas. Exatamente. É, tem variações. Só pra vocês entenderem como funcionava, a pessoa jogava a bolinha e ela tinha um saldo inicial. E ela podia perder ou ganhar e ter um saldo final. Dessa forma, só pra gente ter um exemplo, ó. O Davi, ele tinha duas mil estalecas. O primeiro jogar, né? É. Ele perdeu 800 estalecas no perde e ganha. Então o saldo final dele vai pra 1.200. A partir disso, o Davi pode escolher se ele quer participar do Poder Coringa ou não. Se ele quer concorrer. Porque o Poder Coringa, ele funciona como um leilão. Tá todo mundo ali, quem quiser concorrer, não sabe o lance que o outro deu. Quem dá o maior lance é quem leva. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. É quase isso, né? O Poder Coringa me ajude a voltar a viver. Exatamente. Aí o Davi, por exemplo, ali na última linha, ó. Ele dá o lance das 1.200 estalecas pro Poder Coringa. Ao contrário da Fernanda. Fernanda tinha 1.600 estalecas. Ela perde 800 estalecas no Poder Coringa. Saiu o bolador, né? Não perde e ganha. Então o saldo final dela é de 800. E assim, ela decide não dar nenhum lance pro Poder Coringa. Porque também tem essa escolha. Você é obrigado a jogar, mas você não é obrigado a dar o lance, entendeu? Exatamente. A Benidiane também não deu, desistiu. E aí foram várias, todo mundo participou aí. E no final, quem deu o maior lance é... MC Bean. MC Bean. MC Bean. Olha o que que acontece com ele no jogo. Ele tinha 2.530 estalecas. Ele já tinha bastante estaleca. Por isso é muito importante. E a partir de agora, o jogo ganha um outro contorno. Porque quando vai pra compra, as pessoas às vezes estão dando todas as estalecas. E aí tem gente, por exemplo, eu tenho 500. Aí o Voidualen tem 800. Ele dá 800, eu dou 500. Pra poder compensar e aumentar a comida. A partir de agora, com o Poder Coringa, isso vai começar a mexer na casa. Mexe. Porque eles vão ter que colocar um teto sobre o número de estalecas. Porque quem tem muita, não vai querer doar tudo pra poder guardar pro Poder Coringa. Semana sim, semana não. Eles definem um teto. Tem gente que dá mais, tem gente que dá menos. Mas sempre tem alguém compensando quem tem menos estaleca. O que eu acho que não vai acontecer mais. Só que não só isso, né? Mas a pessoa que ela dá muito estaleca, ela fica sem. Depois ela não tem como contribuir pra comida, né? É... Aí vai dar treta, porque ó... Exatamente. Você não quer botar dinheiro aqui, quer ficar guardando dinheiro pra usar no Poder Coringa. Por exemplo, MC Bean fez aí, tinha 2.530. Ele ganhou 500 estalecas no perde-ganha. Foi pra um saldo final de 3.030, 30-30. E aí deu esse lance total das estalecas dele pro Poder Coringa. É, amor. Salvando a própria pele, né? Ele sabia que ele tava no risco. Ele não sabe o que o Poder Coringa faz. Ele sabe que é o poder que se chama Poder Iluminado. Mas nós aqui de fora, ontem a gente já conseguiu ver a dinâmica da semana, porque o Tadeu falou. E a gente sabe que o Poder Coringa, olha aqui, ele é um poder que vale uma imunidade. Então a gente já pode considerar que MC Bean não estará no paredão. Ele está imune essa semana. Que sorte, né? Independente do que seja, ele sabia que ele tinha esse dinheiro. Ele arriscou, porque ele sabia que ele ia pro paredão, né? Então é tipo assim, ah, vou jogar logo tudo que eu perdi. É tudo ou nada, né? Vou tentar me salvar. É a única chance mesmo. É a única chance. A não ser se ele pegasse o anjo. Se ele pega o anjo. Nossa, é verdade. Se o Poder Coringa pega o anjo, eu acho que já tem imunidade e continua com a imunidade. Deve mandar falar, Tadeu, eu posso guardar pra semana que vem? Ele joga uma imunidade fora, né? Lembrando que o Tadeu falou que mesmo que o MC Bean ganhe a pulseira da mira do líder, que a Raquel vai distribuir hoje ao vivo durante o programa, ele já está imunizado. Não importa o que aconteça, essa imunidade já é garantida. Então isso é muito bom pro MC Bean, né? Coloca ele aí num lugar do jogo muito bom, porque a gente vê durante a madrugada os nomes sendo levantados pro possível paredão. E o nome dele é levantado muitas vezes, porque a gente tem aí Vanessa Camargo, que recebeu o voto dele. Tem Yasmin que ia votar nele. Tem outras pessoas que estão duvidando do jogo. A própria Pitel falou, a Fernanda também disse. E ele é consciente disso, porque ele sabe que ele tá sozinho no jogo, né? É. Ele fala, tá jogando sozinho. E no canto, fala isso o tempo inteiro. O tempo todo. Porque ele tá querendo muito que a casa entenda, e principalmente que o público entenda. Eu tô jogando sozinho. Toda hora ele fala. Alguém fala de grupo, ele diz, eu tô jogando sozinho, né? Saibam que estão… E aí, contribuindo pra aquela narrativa que ele queria criar de ser isolado, sabe? Lembra? É, que ele tá se isolando, mas tá tentando criar essa narrativa. Sim. A gente viu ontem Raquel ganhando o líder. E vamos ver o que aconteceu nessa madrugada. Vamos. E aí, eu já peço pra você, se você gosta de Big Brother Brasil, se inscreva no canal, né, Voz da Lenny. Isso, por favor, gente. Deixa seu like, seu comentário. A gente tá hashtag rumo aos 100 mil. Sim. Vamos fazer o possível. Compartilha com quem você conhece, que gosta de Big Brother também. Ativa as notificações, porque depois que o Big Brother acabar, a gente vai continuar trazendo fofoquinha aqui. Outros realities virão. Sim, tem a Fazenda aí. Tem esse novo da Globo também. Tem reality da Netflix, tem muita coisa. Então fica com a gente, porque vai ser um prazer ter você com a gente, tá bom? Com certeza. O que que acontece, gente? Na madrugada aí, após a liderança de Raquel, o Rodriguinho já tava ali com a Fernanda, assim, comemorando. Mesmo ele, Fernanda e Pitel não tendo pegado o líder, a gente sabe que nessa junção Puxadinho e Gnomo, eles se dão muito bem, porque um deles poderia ser indicado direto pelo líder. E pelo menos disso, eles já são a salvo. E mudando o que eles estavam falando na semana passada, né? Lembra que o Rodriguinho falava, não, Puxadinho é Puxadinho. Gnomo é Gnomo. Cada um é cada um. Só que agora, meu amor, a narrativa é como se eles fossem alma gêmeas. Exatamente. Inclusive, o Michel chega aí no quarto e o Michel fala assim, nossa, depois que a gente se juntou, eu já fui pra final duas vezes de prova do líder. Aí a Fernanda, que não é boba nem nada, fala assim, Michel, mas isso é muito bom. Vocês tiveram uma virada de jogo depois que se juntaram com a gente. Aí ela fala, ó, além de vocês terem entrado no jogo, viraram alvo, mas também deram margem de atrair coisas pra vocês. Não é questão de dizer que a gente é que fez alguma coisa. Mas vocês estavam sendo alvos dos grupos porque estavam excluídos. Agora vocês estão em evidência e ganhando. E aí eu tenho que concordar com a Fernanda. Em uma parte ela tava certa, em outra ela não tava. Porque ganhar a prova não dependia de que lado que você tava, bastava ganhar. Ela tenta fazer aí um coach, né, tipo assim, permaneça com a gente. É igual quando a gente tá numa empresa muito ruim, que a empresa fica... Tenha brilho nos olhos, lute por aí, vista a camisa. Trabalhe como se a empresa fosse sua. Exato, sabendo que o salário vai cair o mesmo, isso quando pagam no dia, né. Exatamente. Gente, você vende 300 mil, mas o seu salário vai continuar sendo mínimo. Mas ganha comissão de 1%, olha que beleza, não é verdade? Então a Fernanda, ela faz essa tentativa motivacional. Mas ao mesmo tempo, ela traz uma coisa aí dentro dessa fala dela, que é interessante observar. É claro que o Puxadinho se uniu com pessoas que aqui fora a gente não curte. Mas ao mesmo tempo, eles se mostraram mais depois disso, né. Não deixa de cair pra dentro do jogo, né. Exatamente. É um jogo que a gente curte? Não. Mas é parte do jogo. Antes, eles estavam ali mais esperando a fotossíntese acontecer. Agora, pelo menos, eles estão tentando buscar uma água pra se regar. É, não é o jogo que a gente curte no sentido de achar que ele é o mais justo, mais limpo. É, mas é o jogo que a gente curte pra movimentar o jogo, tá? Porque o negócio que a gente quer ver que é entretenimento e treta. É o pau quebrando e é isso aí. Exatamente. Depois, a Pitel chega ali, o Rodriguinho e a Fernanda estão desfazendo o cabelo da Pitel. E aí, eles comentam, inclusive, o Rodriguinho fala assim, olha, se colocar o Bim e a Vanessa no paredão, os dois estão um contra o outro, ia ser um paredão bom. E aí, eu já te digo, Rodriguinho, não vai dar, porque o Bim acaba de pegar aí o Poder Coringa. Então, não vai ter como fazer isso. Então, vamos torcer aí pra Vanessa Camargo ir. Será? Já deu a hora dela. Será que ela vai? Já deu, é. Ela tem gravação no estúdio que ela marcou. É. Ela não pode ficar mais tempo na casa, não. Não pode, não? Não. Não sei se ela vai, não, viu? Eu acho que ela vai. Eu acho que não. Tá tudo colaborando pra ela poder ir. Será? Tá? Eu tô acreditando, cara. Eu quero acreditar nisso. E aí, a gente vê uma conversa entre Lady, MC Bean e Lucas sobre as escolhas de Raquel para o líder. Raquel, que escolhe aí o grupo Gnomo, o Puxadinho, e tem uma sétima pulseira. E dá essa pulseira pra Isabelle, que é muito próxima do Puxadinho, mesmo não jogando diretamente com ele. E que ela já tinha indícios de que ela ia dar, né, se ela fosse líder. E aí, o Lucas fala, temos um novo grupo, tá muito claro. E aí, o MC Bean fala de novo, eu sou o único solo. Eu sou o único que joga sozinho. Mas ele, mais uma vez, vindo com essa narrativa de eu sou o único que joga sozinho. Parece aquele cantor que sai da boy band e ele vai seguir carreira solo. E ele tem que enfatizar que ele gosta dos outros integrantes da banda, mas que a carreira dele é solo. É o Rodriguinho, ex-travessos, né? A pessoa sempre fica ex, não sou mais, não tô mais. É igual o Matheus tá agora, ex-Deniziane, e a Deniziane ex-Mateus. Não é? É pegando esse sobrenome pra deixar bem enfático, que não tem mais nada no jogo. Tá entendendo? Aí, o Lucas conversa com a Yasmin. Ele fala assim, dá um toque na Yasmin, sobre uma conversa que a Yasmin teve. E deu a entender aí pro MC Bean, muito claramente, que existe um grupo que se chama Quadradinho de Quatro. Que chama Quadradinho de Quatro, porque sai o Marcos Vinícius. Mas que é formado pelo próprio Lucas, pela Yasmin, Vanessa Camargo e Leide. Sim, final do Grupo Cama. É! Lembra? Sim, sim. Que era o Grupo Cama. Melhor Quadradinho de Quatro, né? Eu também acho. Traz um humor, a praça é nossa, mas pelo menos traz um humor, não é verdade? E aí, a Yasmin fala assim, nossa, eu não tinha percebido. Aí o Lucas fala, pois é, o Bean, ele joga as coisas, você tem que ficar ligada nisso. E aí, ele fala, o Bean achava que eu jogava sozinho. Agora ele tá vendo que eu jogo com vocês. Sim. Então, o Lucas fica aí preocupado. A Yasmin, depois, quando eles estão ali na academia, esse Grupo Quadradinho de Quatro, comentando sobre estratégias de jogo, ela ainda fala que ela não vai falar mais com o Bean sobre jogo. Porque ela ficou com raiva com o que aconteceu, dela ter falado demais aí, né? Engraçado, a Vanessa Camargo tá no meio de um grupo, né? Já que ela disse que ela jogava sozinha. Vanessa Camargo, inclusive, falando... Ela menina, eu acho muito engraçado, né? Porque ela pega ali os bonequinhos de quem ela vai votar e fala assim, eu vou votar em um desses. Tipo assim, olha aí, gente, que eu tô votando, entendeu? Não tô combinando, mas tô jogando. E ao mesmo tempo, ela fala assim, ó, a gente tem que ficar de olho no Big Fone. A gente tem que pegar esse Big Fone, porque eu ainda quero ter festa do líder. Não quero sair agora. Mas quem tava de olho no Big Fone nessa madrugada era o próprio MC Bean. Sim. Ele tava ali fora no jogo solo dele, sozinho, já pegando um VT da Solitude, né? E aí, ao mesmo tempo, falou, ah, eu vou ficar aqui perto, vai que isso toca. Nunca tocou na quinta de madrugada, mas pode ser que toque. Quase que ele falando assim, Boninho, nunca tocou de madrugada na quinta não. Mas eu tô aqui, se você por acaso quiser, eu vou... Tô dando indício. E aí, gente, eu vou falar pra vocês. Eu não gostaria, eu não queria que a Raquel tivesse sido líder. Mas eu achei muito bonitinho ela comemorando, eu achei fofinho. Sério, eu também achei. Fofi, ela ficou muito feliz, gente. Ela que acha que aqui fora é uma das campeãs, uma das favoritas da Michelle. O erro dela é só esse, cara. O erro dela é achar demais. O erro dela, é igual aqueles, o erro é amar demais. O erro da Raquel é achar demais. E ela e o Michel dançando, eles tão muito comemorando. Ah, é, mas antes que eles curtirem, tipo assim, no off. Sim, uai. Não, tem que curtir mesmo, uai. Eu entendo que é engraçado, porque eles não tão entendendo o contexto de nada. É. Mas ao mesmo tempo, eu me ponho no lugar deles, eu ia curtir muito o momento também. Eu também ia comemorar. Eles tão ali dançando, assim. Aí o Michel fala, planta faz isso. Aí ela pega o cordão e fala, planta faz isso, cordão do líder. E até reviveram o meme. E eu vou dizer pra vocês que a gente que já tem percebido uma movimentação da Pitel em deixar um pouco o grupo Gnomo e tudo mais, a própria Fernanda fala é natural, Pitel, se eu sair e o Rodriguinho sair, você vai ter que ir pra um grupo. Meio que eles no Gnomo sabem que Rodriguinho e Fernanda são as pessoas que têm mais problemas, falas mais pejorativas. Sim. E aí eles sabem que se eles saírem, a Pitel vai ficar aí num outro grupo. Mas ao mesmo tempo, é, parece aquele pai e mãe que ama muito o filho mas sabe que tem que criar ele pro mundo, sabe? Tipo, meu filho, eu te amo, mas segue tua vida, segue teu caminho. Porque também sabe, a Fernanda e o Rodriguinho se eles pensarem no fundo, no fundo, na cachola deles eles sabem que eles estão fadados a sair no paredão. No fundo, no fundo não, não faço no raço. Mas eles não falam verbalmente, eles falam, talvez eu saia. Mas assim, é quase que batendo o peito e falam eu fiz muita merda aqui, eu vou sair. E aí a própria Pitel, eu nunca vi a Pitel no Quarto Magia. Menino, eu não sabia nem que ela sabia o caminho. Ela foi lá em cima comemorar. Abraçou Raquel e pulou, dançou, menino. Sim, primeira vez no Quarto Magia. É, então assim, tá movimentando o jogo mesmo ainda de Raquel. Raquel que vai pro quarto do líder, vê as fotos ali no painel vê a família dela, inclusive tá rolando muito na internet ela vê o irmão dela e fala, vê se não parece a Lady. Ela compara o irmão dela com a Lady. Depois Raquel faz até foto. Eu sou a Lady, olha aqui, eu achei bonitinho. Eu ganhei a foto dela, não ficou? Ela falando, eu sou líder, falando pra câmera. Raquel brinda, vive todos os momentos de uma liderança. É aniversário dela na segunda-feira, ela falou. Ai, que bom! Vai ser o mesmo caso do Lucas Henrique. Vai comemorar com a festa do líder, Raquel. A Raquel também, depois de comemorar e brindar ela vê ali no painel as pessoas que votaram nela. E ela percebe que ela ganhou 18 votos e que 6 pessoas votaram nela sendo 3 ainda estão na casa. Que são a Lani, Deniziane e o MC Bean. E aí a Raquel fala, o Michel até fala assim eu acho muito engraçado, porque o Michel fala assim você eliminou 3 aí. Aí a Raquel fala, já eliminei 3 que votaram em mim. Aí o Rodriguinho fala, você ainda tem 3 pra eliminar. 3, Deus já fez a justiça. Então aí, tá? Olha! Tá vendo como é que tá potente desde o início do jogo? E aí, depois que ela vê isso a própria Raquel já fala aí pro pessoal quem ela pretende colocar, então como pulseira do Namira do líder que vai ser dado hoje à noite. Ela elenca o nome de Deniziane, Alane, Matheus e ainda fala da possibilidade, se tiver uma quarta pulseira de colocar na Vanessa Camargo. Mas deixa muito claro que o voto dela, provavelmente se a Dinâmica não colaborar contra, né o jogo dela, vai ser em Deniziane. Sim. Então Deniziane dá seus pulos aí pra pegar líder. Né, não... Líder não, anjo. Anjo. Porque o anjo dessa semana se auto-imuniza mas não imuniza ninguém ele coloca outra pessoa no paredão. Ah, mas sabe de uma coisa? Eu acho muito bom a Anny ir pro paredão e eu acho melhor ainda se ela saísse. Sim. Como cabeça do fada nossa, ela ia desestruturar o quarto. Vai depender muito de quem vai com ela pro paredão. Sim. Mas seria interessante ver... Eu vou dizer pra vocês que em termos de jogo se vai ela e Fernanda, por exemplo eu prefiro que a Fernanda fique. Ela movimenta muito mais a casa. E eu vou dizer que seria muito interessante ver um paredão entre alguém do grupo Gnome não pode o Rodriguinho que ele sai. Sim. Mas se for a Fernanda eu acho que a Fernanda ainda tem mais apelo aqui fora que a própria Pitel. Tem mais. Eu acho, porque é um negócio que é assim quando você tem uma posição muito certa sendo vilã ou mocinha vilão ou mocinho é mais fácil você dividir ter um grupo que queira que você fique. A Pitel é assim. Manu e Prior, né? É, porque Manu e Prior não tinha... Tinha posicionamentos diferentes. Sim, mas essa coisa é bem rachada. E aí você olha, por exemplo, Pitel a pessoa pode falar eu gosto dela mas não tem uma torcida ainda que vibre com ela. E seria interessante ver uma fada saindo nesse paredão porque talvez dê uma mensagem lá pra casa que confunda a cabeça deles de um jogo não tá ganho. E não só por isso mas porque eu acho que a Denise e Anne desculpe falar mas eu acho que ela não serve mais nada no jogo. Eu também acho que não. Eu acho que ela não tem mais nada a acrescentar eu queria muito ver o Alegrete indo pra outros caminhos aí aí acaba logo com essa história de casal destrói logo tudo porque a gente vai ver que apesar de eles terem terminado sempre fica assim um resquise dá mais convivendo com a pessoa, né? Aí a gente também percebe uma coisa muito interessante nesse quarto do líder porque o Rodriguinho ele aproveitou que a Isabelle também tava ali aí a Isabelle, tadinha que a Isabelle ficou só comendo o tempo todo porque a menina nunca só foi pro líder três dias aí a Isabelle ficava muito calada eles falando sobre jogo e você percebe que o Rodriguinho falava algumas coisas que era pra Isabelle depois escutar e talvez levar pro Davi levar pra fora vai se ferrar porque ela não vai levar é, mas o Rodriguinho diz o seguinte ele fala assim, ó o único que ficou feliz pela liderança da Raquel foi o Davi fora a gente aí ele fala assim por causa da Isabelle por a Isabelle ter vindo pro líder e aí depois ele continua tem uma hora que ele fala assim que bosta, hein, gente vetar, hein eu fiquei com mó dó do Davi nunca pensei que eu fosse sentir dó dele coitado nossa, eu olhei a carinha dele pqp então assim, ele tentando fazer aí o Rodriguinho sempre empático um movimento pra poder mostrar que ele tá aí do lado de do povo mas ele também gosta da Isabelle ele gosta do Davi tentando passar essa mensagem pra que a Isabelle escute e aquela hora dele puxando o saco do puxadinho falando não querendo tipo assim ai, eles sempre tiveram medo de vocês aqui na casa porque a gente sabe que Raquel e Michel tem esse pensamento de que talvez eles sejam muito fortes muito fortes aqui fora e aí ontem quando o Tadeu fala assim alguma coisa sobre nossa, primeira liderança do puxadinho ele diz algo mais ou menos assim ah, noite especial pro puxadinho menino a Raquel e o Michel ficam o tempo todo a gente é conhecido como puxadinho o Tadeu falou então eles estão se achando mais ainda muito importantes pro jogo muito importantes aqui fora então eles estão na cabeça que eles estão realmente como favoritos eu vejo uma coisa promissora aí, cara eu vejo tipo assim uma semente é, eu vejo uma coisa brotar eu vejo a planta conseguindo semear alguém vindo buscar o pólen pra trazer uma plantação maior não, peraí você tá diminuindo muito eu vejo uma planta canívora é, mas isso aí o Michel já é que a carnívora precisa falar pra fazer fofoca é né mas eu espero eu fico brincando mas eu espero muito que essa liderança da Raquel dê uma possibilidade dela se posicionar no jogo também acho ela que já teve aí um embate com o Marcos no Sincerão eu acho que sabe tudo pode levar a outro movimento mas ainda eu ainda tô ainda eles são plantas eu ainda tô avaliando porque o Puxadinho tava tendo uma mania aí de entrar em confusão que não era deles então é aquilo que a gente fala não entra na confusão do outro de qualquer maneira porque não vai ter estofo pra você sustentar e a gente só vai tomar ranço só que agora eles estão começando a construir uma história deles é por isso que eu vejo uma coisa só que o problema todo é que eu acho que eles podem continuar considerados plantas por eles estarem construindo uma história anexada ao jogo de outras pessoas que são os gnomos esse que é o problema ao mesmo tempo que quando eles se juntam com os gnomos é muito bom porque eles aparecem pro jogo eles não têm se eles ficarem são três contra três se por um acaso o Rodriguinho falar que eles têm que votar em alguém e eles forem contra eles saem agora o contrário não vai acontecer eles não vão permitir que o gnomo não vai permitir que o Puxadinho dê a ordem entende? entendi então dentro desse contexto só vamos então mudar a palavra porque eu acho que eles já ficaram tão já ficou tão colado a palavra planta neles é difícil tirar esse sobrenome agora é a fama porque tipo assim ou a gente tem mania de a gente que eu falo assim internet em si tem mania de se a pessoa não for protagonista ela é planta parece que não existe o meio do caminho sabe? se você pega uma Beatriz por exemplo Beatriz é protagonista? é não ela tem uma torcida aqui fora pela personalidade dela que também divide mas uma trajetória do jogo uma história lá dentro ela não tem ela não tem mas ela é planta? não então ela tá no meio do caminho tá vendo? entendo então vamos colocar Raquel e Michel por enquanto aqui? é porque Raquel e Michel ficavam muito conversando conversam muito sozinhas e ficam elaborando várias teorias e não colocam na prática mas é o que você tá falando mas aí tem um lance também de carisma que a Beatriz tem e que inclusive divide muito opiniões se ela é VTZ ou se ela é autêntica e que os dois não tem por isso que entrar no Big Brother é muito melhor você ser alguém dentro do jogo do que não ser ninguém é muito melhor você ter uma posição de às vezes ter uma vilania vou falar da Fernanda mas não sobre os termos pejorativos e de como ela fala sobre as outras pessoas mas eu falo principalmente sobre posicionamento de jogo é muito melhor você ter um posicionamento que seja contrário ao público aqui fora mas você sair tendo um papel dentro do jogo e sair podendo continuar uma história porque se Michel e Raquel saem eles vão ser plantas pra sempre não vão ser esquecidos entendeu? mais ou menos nesse sentido e aí a gente vê a Isabelle aí dentro muito calada só observando o que estão falando até que chega um momento inclusive que a Isabelle saca que ela não sabia que o Rodriguinho ele achava que ela não sabia gente que tava tendo um outro grupo o pessoal tem que explicar pra ela será que ela não sabia mesmo? ela fala assim mas tá tendo um outro grupo? tá aí a Fernanda explica pra ela que é a Lady Vanessa Yasmin e também o Lucas e ela pergunta o Rodriguinho você não jogava com a Vanessa? aí o Rodriguinho fala não eu até tinha um acordo com ela e com a Yasmin de não nos votarmos mas agora esse acordo vai por água abaixo porque antes eu jogava sozinha agora eu jogo em grupo e aí eu vou dizer que assim isso a própria Isabelle ele fala assim ah é o Michel que me passa as informações de jogo as fofocas e tal olha aí entregando as fontes cuidado hein porque o Michel tem sido a gente viu um var dele aí agora eu vou dizer uma coisa sobre o jogo da Isabelle Isabelle é uma pessoa que eu gosto muito já declarei isso aqui eu também gosto mas a Isabelle pode acabar se perdendo no jogo por cada vez mais se afastar do próprio jogo é o jogo tá chamando ela né uma coisa é você falar que vai jogar sozinha beleza tá tudo bem mas então se posicione pro jogo de uma forma que você esteja dentro dele quando você começa a perder informações importantes sobre o jogo você ao mesmo tempo depende que outras pessoas te digam o que tá acontecendo significa que você tá muito fora você tá muito out do jogo e isso é muito perigoso porque pode chegar um momento que ela simplesmente não tenha mais nenhuma função dentro desse jogo mas eu fico me questionando se isso daí não foi um blefe dela de tipo você acha porque eu acho a Isabelle tão observadora que ela não tava percebendo que tinha outro grupo se formando se bem que esse grupo não é um grupo de quarto é então é um grupo que se mistura é você demora a visualizar porque o gnomo tá dentro do quarto então você vê que aquilo ali é uma unidade fadas a mesma coisa esse quadradinho de quatro é cada um de um quarto só que ao mesmo tempo a Fernanda fica pra ela como você não percebe olha as fotos na televisão eles fazem um gesto que é igual parece que eles têm um código eles tiram foto junto então assim ela é observadora mas ao mesmo tempo tá precisando se atentar mais pro jogo Isabelle se tu me ama abre teu olho e aí a gente teve outro dia Davi mudando o visual de várias pessoas na casa e a gente teve Michel que não curtiu muito Michel tem falado sobre o cabelo dele e aí tem uma hora que a câmera do líder pega o cabelo dele e ele fala assim gente eu tô parecendo aquele aquela nós da era do gelo meu cabelo tá parecendo a Isabelle fala nossa parece uma amêndoa e aí ele se pergunta e se questiona se o Davi não fez de propósito depois ele fala ele fala a mesma coisa a Vanessa Camargo fala nossa eu nem tinha reparado agora que você falou e eu vou te dizer quando eu olho o cabelo assim tem várias pessoas que fazem esse corte não exatamente esse corte porque tem uma técnica pra poder fazer é mas eu acho que o que faltou foi a técnica mas o negócio todo que ele comenta é porque como o cabelo tá assim na ponta e tem muito mais cabelo em cima parece aquela noz da era do gelo agora eu vou te dizer que o Michel deu uma ideia e se eu entrar no BBB eu vou fazer isso gente eu corto o cabelo eu vou pegar o cabelo de quem eu não gosto vou cortar o cabelo mal cortado fazer um buracão fazer um pé é porque isso é uma forma de você irritar a pessoa e você não é eliminado é é claro olha que forma ótima eu não acho que o Davi fez isso por querer porque eu acho que o corte tá bem cortadinho é eu acho que foi uma tentativa foi uma tentativa mas o Michel tá inconformado com o cabelo sim mas cresce rápido o bom é isso é cabelo cresce aí eu raspo meu cabelo cresce rapidinho não tem nada disso vou aproveitar o momento pra poder agradecer as mensagens que vocês mandaram pra gente vamos Pamela falou que tá ligada aqui acompanhando o BBB com a gente mandou um beijo um beijo muito obrigado e Gabi que mandou três mensagens olha que delícia muito obrigado pelo apoio Gabi obrigado Gabizinha ela tá agradecendo toda a dedicação da gente ela fala que ama ter a gente juntinho no dia a dia toda manhã com um cafezinho vendo o resumo do BBB e falou que ela e o namorado dela o Natan acompanha a gente desde 2020 lá no outro canal também e hoje inclusive é aniversário do Natan eita parabéns muita saúde muita prosperidade muita felicidade feliz novo ciclo pra você e a Gabi deixou claro que nós dois estamos convidados a passar um fim de semana lá na praia de Bertioga em agradecimento pela alegria diária meu amor não convida que eu vou olha que vamos esperar esse BBB acabar pra tirar um final de semana em Bertioga muito obrigado muito obrigado pelas mensagens Pamela, Gabi, Natan um beijo e se você também quiser mandar sua mensagem quiser apoiar nosso trabalho estiver assistindo pela televisão é só você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou se tiver no celular no comentário fixado o primeiro comentário tem um link só você clicar lá você consegue mandar sua mensagem e também apoiar nosso trabalho vamos voltar aqui porque também teve conversa na madrugada ali na academia entre Davi e Alane eles ficaram conversando ali e o Davi ele comentou que ele tá observando e ele tá só de olho no Lucas e no Bim ele acha que pode haver uma aproximação deles pra ver os erros do próprio Davi e usar contra o Davi em algum momento e aí ele diz que inclusive vai chamar o Lucas pra conversar porque o Lucas colocou ele no paredão quis ele no paredão com a Isabelle por também ter colocado a Isabelle e fica puxando assunto como se nada tivesse acontecido e aí a Alane comenta com ele e fala assim será? eu acho que na verdade eles estão perto de você por medo por você ter voltado do paredão pode ser qualquer uma das duas coisas mas eu acho que eu acho mais o da Alane eu acho que é mais um medo do que uma estratégia sabe? eu também acho pelo menos se for uma estratégia tá muito na cabeça deles ainda e não foi verbalizada a gente não conseguiu perceber num outro momento o Matheus também chega na academia eles continuam conversando sobre jogo e aí eu vou dizer pra vocês uma coisa desdizer uma coisa que eu disse no último vídeo eu comentei sobre quando o Davi fala que ele tá de olho nas pessoas estarem mais próximas ele comenta com a Beatriz e com a Alane e eu falei assim é, mas o Davi não tá percebendo que o grupo fada também tá próximo eles já tinham uma abertura aí com o Davi mas a Alane e Beatriz estão muito mais próximas de Davi agora Matheus começou a se aproximar um pouco antes do paredão também tá muito mais próximo a gente falou isso no vídeo anterior né só que eu achando assim que Davi não tava percebendo Davi tá aí percebendo e usando isso a favor dele Davi que já quis entrar no grupo fada anteriormente lembra? algumas semanas atrás inclusive ele tentou esse jogo de dar imunidade pra Alane trocar o anjo com ela falou abertamente pra Deniziane eu estou mais próximo de vocês queria jogar com vocês Deniziane deixa claro que gostam dele mas que não queriam jogar com ele e aí quando o Davi vai mexer ali sobre os votos ali no painel Alane tá até observando muito bem Davi pega os cinco bonequinhos os bonequinhos ali de algumas pessoas da casa e colocam juntos e aí tem um momento que ele fala o seguinte ele fala assim olha ele pega o bonequinho tá Deniziane tá o do Matheus tá o da Alane da Beatriz ele até pega eu acho que o da Lady também junto ele vai pegando os bonequinhos mas ele chega a conclusão que o seguinte eles tem cinco votos ele fala assim se a gente for querer se defender só são cinco votos e aí o que que ele fala ele fala assim prioridade minha são Alane Beatriz e Deniziane que eu gosto muito de vocês e a minha final eu quero com o Matheus e com a Isabelle e aí é interessante observar isso porque ele usa esse plural se a gente sim como quem diz hein vamos votar em conjunto então tem um movimento aí do Davi ele já tem tentado entrar no grupo fada ele não ter sido recebido agora o grupo fada abre a possibilidade pra ele ele entra eu acho muito bom essa coisa que o Davi tem e mais uma vez reforçando que ninguém no Big Brother é inocente sim claro que não muito bem que o Davi ele pensa em umas coisas assim o modo como ele articula é bem pensado não tem essa coisa de ai o Davi fez porque é inocente e quando a gente fala não ser inocente gente usar as cartas do jogo a seu favor tá tudo ótimo é isso que tem que ser feito só que é importante a gente também lembrar pra todos os pesos e todas as medidas quando o Davi faz uma coisa ele não é inocente é quando alguém faz uma coisa essa pessoa é maldosa às vezes ela também tá usando como estratégia tudo ali é estratégia e às vezes em situações o Davi pode estar usando alguma coisa sendo maldoso e dentro do jogo dentro do jogo o que é importante o que a gente enquanto público vê aqui fora é quando a pessoa usa estratégias do jogo a seu favor mas ela não passa por cima de ninguém uma coerência uma coerência existe ali uma coerência uma linearidade no jogo ou se por um acaso ela vai fazer um movimento muito brusco de uma mudança ela avisa antecipadamente o público pra que a gente entenda o movimento que ela tá fazendo então é interessante observar isso ou que faça de uma maneira sutil e natural é também Davi aí nesse caso também falou um pouco na academia sobre as pessoas serem preguiçosas que ele já tava comentando que ele já tá um pouco de saco cheio das pessoas largarem comida em cima não lavarem a louça então parece que isso também vai dar problema no futuro sim né e aí a gente tem gente Matheus Deniziane Beatriz o Matheus fala assim vou até falar na frente da Beatriz eu só vou te pedir uma coisa Deniziane quando você for falar comigo fala olhando nos meus olhos não olha na minha boca aí eu vou embora então olha para a Deniziane até pede desculpas ele fala que se ela fez isso foi sem querer e tal mas é esse lance assim desse casal que tá se desfazendo mas que que eu tava falando aqui ontem meu Deus não foi semana passada não foi mês passado eu tava falando isso ontem o que no vídeo anterior o que que vai começar essa palhaçada de casal calma em festa vai tá aí beija em festa aí depois fala aí vou me ficar junto aí não fica aí também não chove não molha calma ai olha elimina logo um ele tira logo um calma teu coração ei ei calma teu coração calma voz do além não gosta de casal vocês já sabem eu acho que ficou evidente e fica evidente cada vez mais sim aí depois chegam Alane e Davi ali o Davi começa a dar conselhos para Deniziane e para o Matheus sobre a relação como vai ficar a relação deles aí o Matheus fala ai gente chega porque é chato mesmo você terminar e alguém ficar ali falando alguma coisa você não quer ficar ouvindo mais sobre aquele assunto ele achou que ele tava ajudando mas não tava não então o Davi tenta aí fazer uma palestra sobre um conselho mas o Matheus não curte muito e aí finaliza eu acho que não teve nenhum ninguém ficou constrangido nem nada ele só coloca um limite também porque senão esse assunto não para nunca é verdade e aí é bom é bom você fazer Matheus igual o Rodriguinho nesse travessos igual a gente falou aqui ex-Deniziane seguir seu jogo não fica nessa de beijo de não sei o que segue o jogo exatamente isso Matheus se tu me ama cai fora é isso voz do além nós vamos ver o que vai acontecer durante o dia vamos trazer atualizações para vocês porque porque a gente volta a qualquer momento é isso um beijo